Nike já fez proposta pro Vasco, saiu no GE. Gabriel, não sei se você, mas alguém na semana passada tinha me perguntado sobre esse tema. E eu mandei mensagem pra uma pessoa que é do departamento de futebol. Aí a pessoa falou, Nicola, vou ficar te devendo, mas essa eu não tenho como te responder. Então, a verdade, sendo bem sincero com você, é que eu não consegui avançar nessa história. O que precisa é o Vasco mudar urgentemente, ser o fornecedor de material esportivo. Não dá pro Vasco, com o tamanho da torcida que tem, ter 600 mil reais de receita com o fornecimento de material esportivo. Esse é o valor fixo. Depois tem os royalties. E aí só mais uma sobre o Vasco. Cruz Maltino, que tinha 34 mil sócios torcedores até quarta-feira da semana passada, já tem mais de 50 mil sócios torcedores, muito por conta dessa chegada do Filipe Coutinho. Bom, amigos, vamos debater sobre o que aconteceu ontem, erros e acertos, lições que podemos tirar do jogo em BH, da derrota para o Atlético Mineiro, que nos deixou na 11ª posição na tabela de classificação, 8 pontos acima da zona de rebaixamento, mas 7 pontos abaixo da zona de classificação para Libertadores. Azevedo, você é maluco, você vai pensar em Libertadores? Não. Mas entre olhar o copo meio cheio e meio vazio, vou sempre olhar o copo meio cheio. Aliás, a escolha é sua também de fazer essa leitura. Erros apresentados em BH. O Vasco jogou um primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo do que vinha rendendo nos cinco jogos anteriores. Mesmo aqueles em que ele venceu, como foi o contra o Inter, que não fez um bom primeiro tempo, não foi um primeiro tempo tão ruim como foi ontem. Lembrou vagamente aquele primeiro tempo contra o Flamengo, em que nada dava certo. O Vasco não conseguia incomodar o gol adversário, mesmo que naquele clássico com o Flamengo tenha saído na frente com um belíssimo gol do Verrete, mas o Vasco não conseguia ter sequência. E depois foi um adversário mandando na partida. Foi o mesmo cenário. E aí veio o intervalo e o Rafael Paiva mexeu no time. Mas antes da mexida, temos que destacar erros grosseiros no primeiro tempo. Erros individuais, como no lance do primeiro gol. Bola invertida, Lucas Piton da distância, Gustavo Scarpa ajeita, atrás para a esquerda, cruza na área. O Maicon sai no Paulinho. Cadê o Léo no meio da área? O Hulk está atrás dele. Cadê o Léo Jardim, que não sai na pequena área? E cadê o Paulo Henrique? É muito cadê. Gol deles. Vem o segundo gol, o passe do Praxedes é coisa bizonha, que nem na escolinha o aluno faz sem ser repreendido. Ah, mas ele foi repreendido, foi tirado no intervalo. Já disse e repito aqui, torcedor, nada contra o ser humano, até porque não o conheço, mas não vejo condições do Praxedes vestir a camisa do Vasco. Ah, mas ele vinha fazendo bons jogos. Bons jogos, nota 6. Ele vinha sendo útil porque o Vasco não tem um meia, ou não tinha. Porque Paeia estava machucado, estrela só volta ano que vem. Coutinho não tinha estreado, era o Praxedes. O Jatapê não faz essa função. Toda vez que pediram, que colocaram, não rendeu. Então, primeiro tempo, torcedor de erros individuais e erros coletivos. Mostrei erros individuais e erros coletivos. No caso, primeiro gol, posicionamento como um todo do sistema defensivo do Vasco da Gama. Vem o segundo tempo e aí uma outra postura do time. Não foi só a saída do Praxedes e a entrada do Emerson Rodrigues, que entrou querendo alguma coisa. Errou, o primeiro chute dele isolou, depois tropeçou na bola, mas não importa. Ele quis alguma coisa, driblou pra frente. Mas ontem foi um dia em que poucos jogaram bem. Verrete, como sempre, aquela luta, aquela disposição. Matheus Carvalho, o Cocão, muito bem. Principalmente no segundo tempo. Mas assim, é muito pouco. Os pontas não estavam bem ontem. Addison e David não fizeram um bom jogo. Hugo Moura, razoável. A zaga cometendo erros. E aí? Qual é o preço que se paga? Uma derrota. Perder pro Atlético Mineiro é normal? Claro que é. O Atlético Mineiro tem mais time, tem mais elenco. Tem jogadores decisivos. O Vasco tem um jogador decisivo hoje, que é o Verrete. O Coutinho entrou ontem no segundo tempo e tem tudo pra se tornar esse outro jogador. E aí eu vou colocar no plural mais à frente. Mas ainda está sem ritmo de jogo. Mesmo assim, já deu pra perceber a diferença técnica. Numa bola deixou o Emerson Rodrigues em condições de finalizar. Até tinha o Verrete como opção. Mas ainda precisa de tempo. Paê vai voltar contra o Grêmio. O Coutinho vai ter mais uma semana de trabalho. O Alex Teixeira também. O time vai encorpar. Mas Azevedo, dá pra sonhar com o quê? Olhar pra cima ou olhar pra baixo? Eu não vou olhar pra baixo. Porque o elenco do Vasco é meio de tabela pra cima. Esse atual elenco com as peças que chegaram. É só olhar como é que está posicionado o Vasco. Ah, mas tem time que tem jogo a menos. É só olhar como está posicionado na tabela. Oito pontos acima da zona de rebaixamento e sete da Libertadores. Quem mira pra cima alcança o alvo. Quem olha pra baixo corre um sério risco. Rafael Paio Verrou é a reacerta como qualquer treinador. E ele tá fazendo o que dá pra fazer com esse elenco atual. Com peças que ainda estão chegando. E ainda vão chegar. Um zagueiro vem também. Lá na frente, em outubro. Paulinho, Jair, vão ficar à disposição dele. Percorrendo todo o caminho de recuperação. Só que domingo que vem já tem o Grêmio. Não dá pra esperar o Paulinho, não dá pra esperar o Jair. O Pae vai voltar. Ainda volta. Não volta 100%. O Coutinho vai ganhar um pouquinho mais de minutagem. O Alex Teixeira da mesma forma. Quem sabe o Souza vai pro jogo. Mas quando é que ele vai ter todo mundo à disposição? 100%. Bota pelo menos mais duas semanas aí, torcedor. A exceção de Jair e Paulinho. E aí você olha o elenco do Vasco. Não dá pra apostar em voos mais altos? Claro que dá. O campeonato tem muitos times equilibrados. A exceção de Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Todos os outros estão equilibrados. O próprio Atlético que tem mais time que o Vasco ainda não engrenou. Tanto é que ele, com a vitória de ontem, passou o Vasco. Ele tava ali embolado com o Vasco. Então, domingo que vem, o Vasco não joga no meio de semana, que a partida com o Cuiabá foi adiada. Tem que vencer em Chapecó ao Grêmio. Não tem negociação. Pô, dava pra embalar seis vitórias? Difícil. Quantos times embalaram seis vitórias nesse campeonato brasileiro? Agora, é terra arrasada porque perdeu pro Atlético Mineiro? Não. Terra arrasada seria se perdesse pro Vitória, pro Fluminense hoje, na situação em que o Fluminense se encontra, pro Atlético Uniense, que o Vasco venceu. Isso é terra arrasada. Porque são times que estão lá embaixo, afundados na zona de rebaixamento. Agora, o time que tá ali do meio pra cima, normal, na volta, no turno, tem que ganhar em casa. Porque aí tá jogando diante do seu torcedor. Aliás, o jogo com o Atlético Mineiro vai ser um dos últimos dentro de casa. Se não for o último até, tem que olhar a tabela, mas acho que até o último dentro de São Januário. Então, torcedor, o que eu quero dizer pra você é, uma semana inteira de trabalho pela frente, corrigir erros, defensivos principalmente, ofensivo, que a bola tem que chegar mais ao verrete, que não chegou. Os pontas não foram bem e vai acontecer. A oscilação é normal. Vasco vinha de quatro vitórias seguidas. Tinha empatado um jogo anterior com o líder Botafogo, cinco jogos sem perder. Perder um jogo é normal. Não pode perder dois, três, quatro. Isso não é normal. O normal do Vasco, que é o que se espera no campeonato, é exatamente isso. Ganha três, quatro, empata uma, duas, perde uma, duas, volta a ganhar. É isso. Essa oscilação pequena é normal. Agora, tomar cinco, seis, sete, oito pancadas aí não. E perder de dois a zero pro Atlético Mineiro, dentro de um contexto. Quando você olha uma tabela, perder pro Grêmio fora de casa é normal? É. Nessa situação, não. Então, entende a diferença? Se o Grêmio tivesse, como o ano passado, brigando na parte alta da tabela, era um resultado que fora de casa era normal perder. Vasco ganhou na abertura, perde na volta. Esse é um adversário que ganhar e perder faz parte. Três pontos no confronto de seis. Nessa situação, não. O Grêmio tá afundado lá embaixo. Ah, mas venceu vitória ontem. Tem que vencer o Grêmio, ou pelo menos trazer um empate. Porque são esses adversários que vai ter que pontuar em cima. E lá em cima, quando pegar os principais, tentar roubar pontos deles também. Uma semana inteira de trabalho, recuperar o Paê, melhorar fisicamente, condicionar melhor Coutinho, Alex Teixeira, Souza. E os nossos pontos estiverem melhores dias, né? Porque ontem deixaram muito a desejar. Gente, já já eu vou rodar o Filipe Coutinho. O campeonato que o Vasco disputa, é esse campeonato aí. O Vasco veio de cinco resultados, sem derrota. Um empate e quatro vitórias. E perdeu pro Atlético Mineiro. E o sentimento do torcedor do Vasco, de frustração. Chateado pela derrota. Puxa, o Vasco poderia ter saído de lá com o melhor resultado. E esse sentimento, torcedor, a gente só teve, está tendo por quê? Porque o Vasco vinha de quatro vitórias consecutivas. Não é mais aquele Vasco que só perdia, 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 perdeu mais uma. Normal. Não. E esse é o campeonato do Vasco. Me entenda. Esse é o campeonato do Vasco. Que campeonato? Campeonato de vencer, 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 empatar. Vencer, vencer, perder. Vencer, 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 empatar. Vencer, perder, vencer, vencer, perder, empatar. Esse é o campeonato do Vasco. Tem que ser esse o campeonato do nosso Vasco. Não é aquele campeonato de perder, 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 empatar. perder, perder e vencer perder, perder, perder e empatar não, esquece o campeonato do Vasco é esse perdeu para o Atlético Mineiro ok a gente não vai ganhar todos os jogos mas há que se entender essa nova fase que o Vasco precisa reconstruir e eu acredito que a gente já tenha reconstruído esses novos reforços que chegaram e que foram importantíssimos a entrada deles, do Alex Teixeira do Felipe Coutinho e do Emerson Rodrigues independente do que cada um rendeu, independente do que cada um jogou a simples entrada desses três jogadores por quê? porque é o início já de um processo para que esses jogadores tenham minutagem e que cheguem já bem para as partidas, eles precisam iniciar, e o processo foi iniciado, até de maneira precoce ao meu ver, eu não imaginava ver logo o Felipe Coutinho o Alex Teixeira seis meses sem jogar já entrou o Emerson Rodrigues se apresentou já entrou também todo mundo querendo jogar todo mundo querendo brigar por posição então tem pontos muito positivos que a gente tira da derrota de ontem para o Atlético Mineiro e logo após a partida o Felipe Coutinho falou assim é um sentimento de muita alegria vestir essa camisa de novo mas óbvio que a gente queria um outro resultado um resultado melhor para a gente hoje não foi possível agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias Toutinho quando foi falado para você que você iria entrar aquele frio na barriga com toda a experiência de reestreia para o Vasco existiu como que foi o sentimento pré-entrada no gramado com certeza aquele frio na barriga todos nós temos depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa agora é isso seguir trabalhando para evoluir retornar os resultados positivos hoje a gente sai daqui com a derrota não era o que a gente queria mas a gente vai trabalhar dele com a vontade de vitória Bom, está aí o sentimento do Felipe Coutinho que muda completamente o patamar do Vasco e de respeito também dados importantes o Felipe Coutinho jogou pouco tempo e após a partida falou com a transmissão com o grupo Globo à beira do gramado Pô Barabas o que isso significa? Que ele entende o tamanho dele ele entende o que ele representa ele entende a importância dele falar né ele não pede para falar não é assim que funciona mas a equipe de reportagem quando está terminando o jogo conversa com a assessoria fala pô, queria falar com fulano a assessoria fala com o jogador o jogador atende ou não Felipe Coutinho entende a importância a grandeza dele não vou lá falar que o Coutinho poderia falar não, deixa para quem jogou mais tempo mas não e essa entrevista que a gente acabou de ver foi após a partida após ter falado com a equipe de transmissão antes de chegar no vestiário o que mostra também a grandeza dele de conversar com os jornalistas que lá estavam o Coutinho eu nunca vi na minha vida um jogador vindo de férias uma semana trabalhando com o grupo sem fazer pré-temporada já entrar em campo Felipe Coutinho fez isso é um jogador de outro patamar que sabe a grandeza a importância que ele tem para o time e está a fim de ajudar o Vasco aumentou o número de sócios torcedor mais de 30% desde a chegada do Felipe Coutinho e não tem muito tempo o Vasco saiu de 35 mil para 50 mil praticamente e não tem muito tempo então foi muito bom assim a chegada do Coutinho e ele já se colocar à disposição para jogo Emerson Rodrigues eu gostei da entrada dele jogador vertical jogador que olha para o gol jogador que joga para frente tentou rabiscar tentou driblar vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro que é normal Coutinho também se readaptar ao futebol brasileiro o que é absolutamente normal mas foi importante a entrada para quebrar o gelo já entrou logo Emerson Rodrigues está bom também o Alex Teixeira a mesma coisa até me surpreendeu o Alex Teixeira povoando ali o meio não ficou lá isolado na direita aguardando a bola gostei também do Alex Teixeira então vi muita coisa positiva apesar da derrota para o Atlético Mineiro ou até mesmo pela derrota daquele sentimento de que Puto Vasco poderia ter vencido nós teríamos esse sentimento há uns meses atrás poderíamos ter vencido o Atlético Mineiro lá na Arena não não a gente está fortalecido do torcedor a gente está fortalecido agora tem uma semana de trabalho visando o jogo contra o Grêmio que será na Arena Condá lá no campo da Chapecoense o Vasco não joga contra o Cuiabá e vai fazer a quarta partida consecutiva fora de casa o que é duro o que é difícil viajar toda hora não jogar em casa mas vamos para essa aí contra o Grêmio o jogo contra o Cuiabá foi adiado e o sentimento que a gente tem é que a gente pode vencer o Grêmio ainda mais por ser em tese campo neutro em tese porque não é um campo do Grêmio mas a torcida será toda do Grêmio o Grêmio tem uma torcida gigantesca ali nesta região de Santa Catarina na cidade de Chapecó e eu falo isso porque eu trabalho para várias mídias e uma delas é a Rádio Oeste capital de Chapecó então isso é exatamente a força da torcida do Grêmio mas eu não tenho a menor dúvida de que a torcida do Vasco vai lotar a parte dela e o Grêmio não vai se sentir tão em casa assim por não estar jogando em Porto Alegre então é um jogo em que o Vasco tem perfeitas condições de sair com uma vitória de voltar para o Rio de Janeiro com um grande resultado Dimitri Paet treinou normalmente ontem e hoje no setembro a Sir Barbosa Rafael Paiva afirmou na coletiva que se tudo correr bem o Meia deve voltar na partida contra o Grêmio no próximo domingo 28 exclusivo Allan Kardec falou sobre uma possível volta ao Vasco após o jogo confira o vídeo é gol Kardec passando aí gente Allan Kardec aqui cria do Vasco Kardec como está a sua situação contratual hoje com o Atlético Mineiro tem seis meses de contrato se encerra agora em dezembro e enfim o Vasco te procurou? cara eu conversei com o meu agente sempre acontece algum rumor ou outro então assim de forma oficial diretamente comigo ninguém falou mas assim existem rumores eu só sou pro Vasco mas tem que seguir trabalhando vamos pescar lá no sul na região sul-fluminense ou não vamos? sempre que tem uma oportunidade eu acho que que é um hobby vale Pênalti pro Vasco? Vegetti ficou na bronca após cruzamento de Piton Vegetti sobe para cabecear e é agarrado pelo defensor do galo o que vocês acharam do lance? Vasco tem novo alvo trata-se do lateral esquerdo Alexandro o clube segue fazendo contratações mas o foco é encontrar reforços de pesos para conseguir destaque na temporada um detalhe que pode ajudar nessa contratação é que o lateral esquerdo está livre no mercado ou seja caso aceite um acordo ele chegaria na equipe carioca a custo zero a direção do Vasco também vê com bons olhos essa negociação por isso já foi atrás do jogador depois do fim do seu contrato Alexandro encontra-se livre no mercado o que deve atrair olhares de outras equipes com a janela aberta muitos clubes vão tentar um acordo por isso já realizou algumas consultas a fim de entender a situação do jogador brasileiro o jogador encerrou com a Juventus no meio do ano depois do fim do contrato já que ele e a equipe decidiram não renovar de qualquer forma mesmo livre no mercado a resposta diante do interesse do Vasco não favoreceu a equipe isso porque o jogador deseja permanecer na Europa se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe um like obrigado a todos e até o próximo vídeo